E aí galera que acompanha o Presente Shopping, tudo bem com vocês? Olha que bacana essa máscara que eu trouxe pra mostrar pra vocês hoje, hein? É uma máscara bem bacana, virou meme, ela viralizou um tempinho aí do peixe, né? Um peixe verde muito estranho, é bem bizarra, mas bem bacana. Vocês que pediram eu trouxe, tenho poucas unidades, eu trouxe aqui pra vender pra vocês e pra fazer esse vídeo, né? Pra mostrar como que é. É um review dos produtos, tá vindo muito produto aí. Se você não segue a gente, dá aquela fortalecida, deixa o like, segue a gente aí que tá vindo muita coisa nova, muita coisa estranha, muita coisa bacana aqui, meu. Quando chega aqui eu vejo e falo, nossa, chegou. Caramba, que legal. E aí eu venho e faço um review pra vocês aí, tá certo? Eu vou manter os dias certinho pra postar, vou ver se eu posto de segunda, quarta e sexta, mas eu vou avisar vocês aí os dias exatos que eu vou postar e manter uma frequência de produtos aqui, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos fazer o review aqui dessa máscara que bombou. Se você estiver vendo esse vídeo pelo Mercado Livre, você já pode comprar que não tem dor de cabeça. Não precisa ser na nossa loja. Se você estiver já no Mercado Livre, clica no comprar aí que a gente envia no mesmo dia ou no dia seguinte, na parte da manhã, ou no próximo dia útil, se for um sábado, um domingo, um feriado, tá bom? Então, galera, vamos lá, sem mais delongas, vamos mostrar pra vocês aqui essa máscara bizarra do peixe verde, galera, olha. Ela vai chegar exatamente assim pra vocês, ela é de látex, tá? Olha, galera, é bizarro. Olha isso aqui. Olha como que ela é rica em detalhes, tá? Aqui é como se fossem as escamas. Galera, ela tem um cheiro forte, então, quando vocês comprarem, é bom deixar ela aberta um dia aí pra poder tirar o cheiro do plástico, tá bom? Olha, galera, olha que bizarro. Olha só, tem a boca aqui, o nariz. O nariz dele é onde você vai colocar os olhos pra poder enxergar, tá certo? Olha aqui, galera. Ela é uma máscara que não incomoda. Eu vou vestir aqui pra vocês verem depois, tá? Ela não incomoda, não sufoca, é bem tranquilo pra usar. Olha, galera, muito resistente, tá? Com certeza é um produto aí que você vai ter por muitos anos, se não o resto da vida, tá? É bem legal. Agora pro Halloween, né? Nossa, galera, pira. Tá certo? Pro Halloween, festa, fantasia, carnaval. O carnaval vai vir aí, pessoal. Talvez o ano que vem. Acredito que vai ter aí, né? Vai ter o carnaval, então, a gente já pode ir comprando aí pro ano que vem. Tá certo? Olha só. Muito engraçado. Ela viralizou, ela foi um meme, né? Tem vários vídeos, tem várias fotos aí, vários memes criados com essa máscara, né? Vamos ver aqui a parte de cima, as escamas. Muito legal, galera, ó. Realmente é um produto de qualidade e tal. Pode ver. Tem uma borracha bem espessa aqui, ó. Maleável, tá? Só que você pode ver que realmente tem qualidade. Olha só, pessoal. Bizarro, né, meu? Olha que doido. Bem bacana mesmo. Bem diferente mesmo. Olha só. Que estranho que fica, né? Imagina. Até, pessoal, pra quem faz evento, pra quem, né, o setor de vendas faz aí. Ela é bem legal pra chamar atenção. Com certeza, onde você usar ela, a galera vai querer tirar uma foto com você aí. Vai fazer um vídeo, né? Às vezes tem campanha promocional, pra fazer vídeo, pra poder colocar na internet. Com certeza é uma excelente opção, tá certo? Eu vou vestir ela aqui e vou mostrar pra vocês como é que fica no nosso rosto, tá? Bizarro. Só o momento que eu volto em 3, 2, 1 e... E aí, galera? Olha só. Olha só como é que fica essa máscara na gente. É muito bizarro. É bem diferente mesmo. Olha só. De lado. Deixa eu ver aqui a parte das escamas. Tem uma orelha aqui. Aqui, galera. Onde é a parte do nariz do bicho aqui, ó. Do peixe, na realidade, ó. É onde vai os nossos olhos, ó. Tá vendo aqui? Vocês conseguem ver? É bem bizarro mesmo. Deixa eu mostrar aqui essa parte de trás, tá? Bem bizarra mesmo. É muito bacana. Realmente é uma máscara muito diferente. Diferente de muitas outras aí. A galera até não imagina que existe, de fato, essa máscara. Mas existe sim. E aqui tá o review dela pra vocês, tá certo? Vocês podem comprar tanto no Mercado Livre, na P2W... Na P2W, que é a Shoptime, Americana, Submarino. Na Amazon. A gente tá vendendo na Amazon também. E na nossa loja virtual. Quem comprar pela nossa loja virtual, pode colocar o cupom de desconto YouTube. Que aí você vai ganhar 10% de desconto na nossa loja. Tá certo? Olha só, galera. Realmente muito bacana. Bem legal. Eu consigo enxergar perfeitamente aqui. Eu vejo aqui o celular. Tá tudo tranquilo. Consigo enxergar muito bem e perfeitamente. Tá certo? Olha só. No vídeo aí dá pra ver os meus olhos. Tá vendo? Então é bem legal. Bem bacana. É uma máscara que vale a pena. Você vai ter ela pelo resto da sua vida. E pela qualidade que ela tem. Ela é muito boa. Bem resistente. Então pra fazer vento. Festa fantasia. Halloween. A gente tá agora no Halloween. O carnaval. Pro carnaval. Pros bloquinhos aí. Com certeza. É uma excelente opção. Tá bom? Então galera. Ajuda a gente. Deixa seu like. Segue a gente aí no vídeo. Segue o nosso canal. O Presidente Shopping. A gente tem o Instagram também. Se vocês quiserem. Segue a gente lá. Eu sempre posto novidades. Quando chega produto. Que eu vou fazer um review pra vocês. Eu posto lá. Tem promoção. Sorteio. Um monte de coisa aí. Tá bom? Então galera. É isso aí. Essa aqui é a máscara do meme de peixe. Muito bizarro. Bem legal. E é isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem. Deixa nos comentários. Eu respondo todo mundo. Converso com todo mundo aí. E é isso. Sem mais. Valeu galera. Um grande abraço. Aguarda sua compra. Aguarda o seu like. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.